Mas o Palantir, pois, o Palantir não poderia estar nesse sítio, obviamente, né? E nem com elas. Também é estranho. E também a citação que eu vou ler vai mostrar que essa cena está errada também. Então, lá no Silmarillion, no capítulo dos Anéis de Poder e da Terceira Era, está escrito o seguinte. Essas pedras foram presentes do Zeldar a Amandil, pai de Elendil, para confortar os fiéis de Númenor em seus dias sombrios, quando os elfos não mais podiam ir àquela terra debaixo da sombra de Sauron. Eram chamadas de Palantiri, aquelas que observam ao longe. Mas todas aquelas que foram trazidas à Terra-média, muito tempo atrás, se perderam. Então, essas pedras foram presentes dos elfos que pararam de visitar a ilha de Númenor depois da proibição dos amigos dos elfos receberem seus amigos lá, os elfos. E aí, por quê? Porque com o Palantiri, eles conseguiam olhar a ilha de Tolerécia, que era a ilha mais próxima, a terra élfica, a terra das terras imortais, mais próxima de Númenor. Então, eles conseguiam olhar para lá e vislumbrar aquele oeste. Então, por que isso não deveria estar aí? Porque a citação fala que os Palantiri foram dados a Amandil, o pai do Elendil. Então, essa pedra não deveria estar em Armênil, a capital de Númenor. Ela deveria estar em Andúnia, que era o feudo onde ficavam os amigos dos elfos. E na família do Amandil, que era o pai do Elendil. Então, não tem nada a ver Amírio ter um Palantir. Então, isso aí foi a invenção da série. Então, já fiquem sabendo. E lá está, os Palantiri eram usados para comunicação, não para ver, para ter visões, nem vislumbros. Não. E outro detalhe, poderia-se argumentar, não, mas a Amírio, ela tinha sangue de Andúnia. Realmente, ela tinha, mas era bem distante. E o parentesco dela com o Amandil, com o pai do Elendil, era tipo de oito graus, né? Então, assim, eles tinham um triavô em comum, que era um senhor de Andúnia. Então, não bate muito aí dela ter essa pedra aí, que realmente está lá com a família do Elendil. A cena é que aqui nós não sabemos quantas cidades é que eles vão explorar de Númenor, se vão reduzir. Se Andúnia, será a Arménia, Luz? Então, também não sabemos até que ponto é que eles vão reduzir a ilha e usar um ou dois pontos. Mas, mesmo assim, não faz muito sentido. Não faz muito sentido, não. Não faz qualquer sentido, por tal como o Sérgio disse, se são, pertenciam a Amandil, e estavam em Andúnia e era apenas para comunicação, não para ver o passado, nem para a Galadriel ter vislumbres do futuro, nem do que fosse acontecer. Música Música Legenda Adriana Zanotto